É isso, segunda parte do TELASTIFANS A gente talvez vai um pouquinho mais de noite E depois eu corte Mas eu acho que vai ser aqui Aí eu exporto pro outro, dá pra exportar pro Youtube Aqui a Twitch não tem Facebook, não se importa muito não É o contrário que não pode É Youtube, aprenda com a Twitch Deixa o pessoal falar o nome De outras plataformas no seu negócio É Patrula Continuar Não sei se eu continuo com o loading Vai continuar aqui mesmo Aí mesma coisa A gente vai coisar, depois de terminar a live Eu vou Colocar é pra Fazer Deixar na Twitch Como vídeo lá também Tipo, baixar ele lá Pra ele ficar lá e depois vou Vou exportar pro Youtube Assim a noite, quando for a noite Quando a noite eu estiver fazendo uma outra coisa Quando a noite eu estiver jogando 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 não, jogando não Se não vai foder a live Quando eu estiver vendo o vídeo de noitão Aí eu deixo ele, coloco ele pra ele ir Mas eu vou ver se eu O bônus desse pra colocar Tipo, público e desse pra colocar Tipo, o horário Porque eu coloquei privado outro do código Não deu muito certo não Ficou meio zoado Aí eu já vou deixar público mesmo Vai direto, vai pra não sei que hora da manhã Quando ele processar né Vou colocar aqui Pra testar Não, vamos lá pra tirar É a manhã dos jogos Tem um monte de jogo que é assim Tipo, não consegue tipo, acertar aliado É, porque senão os caras, vocês sabem o que o pessoal vai fazer Vamos ver como a gente está As piura Ah é, eu tava criando piura pra esse aqui né Eu não sei se a gente vai liberar já esse treinamento É isso velho Eu quero pegar isso aqui de foda Mas vamos juntar as piura Tem que ver como que faz os bagulho né Soco Fora Finalmente pega os itens Vai, vai biblioteca Vai, vai biblioteca Oitinha Alguém deixou o lugar trancado Tem uma coisa lá atrás Acho que é uma cama Tem alguém morando aí Tá vendo outra entrada? Pera aí Deixa eu aumentar um pouco o som aqui Véi, cadê? Som Áudio Tá no máximo Conversão DT sem fala Fala A gente é o fone de ouvido, o som do fone que tá meio... Ah é um que corre Tá cheio de... Ah, eu posso tacar as garrafadas nos cara Com essa garrafa Cheio de garrafa aqui, tô com medo de um. O que fazer isso aqui, velho? Sabe a coisa de eu fazer, tá sem querer aqui, velho. Aqui, aqui não atira, como carrega. Deixa eu tirar aqui a pau da mão, olha. Pera aí, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Você jogou, funciona, você tem que, você tem que... Como é o LUT, é o LUT, é o LUT, é o LUT, é o LUT. Achar uns LUT, tem uma garrafa de novo. Vamos ver os controles desse lado, vamos ver esse lado aqui, tem alguma coisa aqui. Não. Vamos colocar. Vai aparecer alguma coisa aqui, provavelmente eu acho que é humano que vai aparecer, velho. Não sei, velho. Aqui a gente, onde a gente tava, né. Cabulo vai ter os cachorros, negócio aqui, negócio que o pessoal... Ah, meu cachorro! É, nesse aqui a gente vai ter que... Infelizmente, a gente vai ter que matar os dog, porque os dog deles são treinados pra matar a gente, então... Que negócio, meu negócio desse aqui, velho. Vixe Maria, é a lei da sobrevivência. Matar ou morrer? A gente vai matar... Merda! Eu quero ver o que tem ali atrás. É, mas vai imaginar porque eu já quebro aí já quebro. O que tá rolando aqui? Como é que ficou? Todas essas coisas eletrônicas... Só podem ser do Eudinho. Tem certeza? Tenho, ninguém mais ia mexer com essa merda. 58, a gente tem coisa pra acabar o passar. Ah, uh, 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 uh. Ah, a gente vai mexer nas arminhas... Pitola... Ah, no Red. Eugênio, por que você não deixou? Cadê a mesa de arrumar as armas aqui? Até agora nada. A partir daí a gente tá fazendo um tutorialzão, né? Tiremos mais uma atenção da obra aqui do lado, né? Espero que não atrapalhe aqui. Infelizmente a gente não tem como tirar os ruídos, né? Eugênio e Linden. Ah, vagalume. É, vagalume. Ele serviu com o Tommy. Não fazia ideia. É, se meteram em umas paradas sinistras. Ah, o Tommy também já foi um vagalume, né? Só o Jork não, né? Não, ele trabalhou pra eles, né? Mas depois vocês sabem, né? Ele jogou um. Vai pra frente, se vocês quiserem que eu trago um, eu também trago um também. Mas um eu já conheço. A maioria das partes eu não vou ter surpreso, porque eu já joguei no PS3. Nem pensava em fazer nada. Acabava de coisa pior. Ele e o Joel fizeram muita coisa pra sobreviver depois do surto. Eugênio não tinha contato com outros vagalumes? Ele ficou sabendo de mim e do Joel? Não, ele teria comentado. Não, ele teria comentado. Um abraço. Rauland Folkauts, cerou Spark Rauland Folkauts, cerou Spark Nome verdadeiro, Lauren Foucate, inteligência 100 e força 20. Felação de Spark, nascido com uma mente brilhante, mas prejudicado por diversas aflições físicas, Lauren Foucate cresceu em hospitais. Após receber seu doutorado aos 15 anos, ele desenvolveu uma cura para a própria doença genética rara. E as patentes fizeram dele um multimilionário da noite para o dia. Em poucos anos, os milhões se tornavam bilhões e ele angariou o capital para edificar seu império científico e tecnológico, Spark, com liberdade para buscar conhecimento e progresso a qualquer custo. Dizem as más línguas que o Spark volou métodos para desenvolver seus poderes específicos recém-nascidos, mas Foucate nega essas acusações absurdas. Virão. É, é um Tony Stark de vilão, né? Resma pra coleção. Que a gente veio aqui, que a gente já vinha aqui agora. É mais pílula que as pílulas. Tem uma pílula. Cadê minhas pílulas? Um balde. Não, um baldinho. Hum, porra, tá isso. Não funcionava. Ah, o PS3, ó. Ah, o meu. Ah, o Stag for Uncharted 2 e... Jack in Jackster. Ah, logo de baixo com o que é, sei lá. Caramba, mano, que foda, hein. Ah, o Stag, acho que é um dos Stag. Eu só não sei qual que é o outro, velho. Eu só vou dar um tiro aqui, velho. Peraí, deixa eu ver. Vé, um tiro de graça, velho. O negócio é duro igual ferro. Eu não esperava um PS3 aqui no final. Me dá o fetch ainda, hein. Todo sujo de face, esse jeito de vista, não deve nem funcionar mais. Olha que massa, hein. Que massa, hein. Ah, o Eugênio jogava o cara e ia viciar no PS3. As músicas aqui. Violino. Papel aqui. Vou entrar o nariz e vou fazer outras coisas. Não, não é aqui, não, velho. É na gaveta. Ah, caralho. É o Tommy e o Eugênio. Aparecem dois crianções aí. Doces, aquecedores. Deve ter um gerador em alguma árvore. Nossa, sete. Eu já vi isso que eu tô sendo estranho, velho. Nossa, setenta melhoria, hein. A gente tem mais pra fazer coisa. A gente vai fazer um Morrofodas. Morrofodas. O Bacca é no seu lugarzinho. Tem um PS3. Um 3 de jogo. Outro jogo eu não sei identificar. Se alguém saber. Pode ser não ser foda. Ou o seu iPhone filter é um killzone, velho. Não dava saber, velho. E o Uncharted provavelmente tá dentro do console. Sei, meu filho. Cara, eu sei onde eu tenho que ir. Mas eu tô vendo o jogo. O jogo não sabe que eu sou esforador. Eu tô vendo o jogo. Pegando as filas. Opa, a coisa eu falei. Ele deixou a família pra entrar nos vagalumes. Pesado. Eugênio. 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 Volta pra casa, por favor. Os vagalumes querem salvar o mundo. Por mim que salvem. Que corram atrás do exército e dos políticos. Que inventem uma vacina pra salvar a unidade. Talvez um dia a gente veja as fantasias deles darem frutos. Mas enquanto isso... Mas enquanto isso... Mas enquanto isso... Eu preciso colocar a nossa filha em primeiro lugar. Os vagalumes... Em primeiro lugar, certo? Os vagalumes conseguem se virar sem você. A sua filha não. Ela vive me perguntando quando é que você vai voltar. Não dá mais pra mentir pra ela. Eu sinto sua falta, mas não sei se dá pra aguentar muito mais. Volta pra casa, por favor. A gente te ama. Car. A cara da gente... Ah, tem mais aqui. A gente real, mano. Foto pelo menos a menina. A menina é foto real. Porque o cara... A mulher aqui tá meio estranha. Tipo assim, tipo... A boca parece real, mas a parte do rosto assim dela, a parte do olho dela não parece real. A dele assim do lado parece, mas eu acho que é também. Eu já vi esse cara em algum lugar ou não. Olha, pegar a carta do maluco. Sério, velho. Tá bom. Cadê a mesa de arrumar as armas, mano? Ela tá tocando música. Eu queria não ter saído não aí as coisas. Deixa eu fechar a janela aqui pra vissar pra funcionar. Fechar a janela pra vissar pra funcionar. Ai, tanta música vai tocar na hora que eu tô fazendo live aqui. Ódio, ainda mais desse jogo. Tô ouvindo nada. Ah, aqui ó. Normalmente é a bancada. Aí, achei o gerador. Que droga, velho. Ainda fica tocando essas músicas nojentas. Se não, eu vou ter que ouvir na televisão, pessoal. Acosto que dá pra modificar sua arma com isso. Pera aí, pessoal. Pera aí, pessoal. Vou fazer um negócio aqui. Ai, eu preciso de um fone mais potente, velho. Quem? Ai, eu preciso de um fone mais potente. Aumenta o peso da coenha para aumentar a estabilidade da arma, acrescenta o carregador aumentado Aumenta o peso da coenha para aumentar a capacidade de arco, acrescenta o carregador aumentado Aumenta o peso da coenha para aumentar a cadência de tiros Substitui a mora do cão para aumentar a cadência de tiros Porra! Ah, é só na porra! Fuzil, mas eu fuzil, eu quero focar no dano, velho. Minha telescópia também, velho, 180, 180. Pra você não achar muita coisa. Ah, tá. É pior que essas músicas aí. Um abraço de alunos, olha que beleza. Olha que legal. É, pessoal, eu vou fazer um negócio aqui que eu não toco se não ouvir direito, velho. Eu vou tentar ouvir pela televisão, beleza, pessoal, peraí. Já volto, só espero que a live não caia. Ó, saída dos áudio. Não, 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 não. Não, não. Deixa eu ver só aqui onde eu posso definir a conta desligada. Ah, deixa eu falar. Que merda, velho. Essa desgraça, essa rua aí nojenta dos infernos. Você acha de ponto do carro? Deixa eu, peraí, deixa eu cuidar aqui, peraí, peraí, pessoal, só um minuto. Deixa eu arrumar aqui e vou ouvir o som pra televisão, pessoal. Vai ficar mais alto pra mim e pra vocês. Se sair um pouco de eco, pessoal, infelizmente, posso fazer. Porque não tá dando pra ouvir, ainda mais com esse baruleiro dos infernos lá fora. Então... ... ... Obrigado. Agora eu sou bem mais alto, se não eu não vou conseguir ouvir, talvez fique até mais alto, abafei o som um pouco. Eu não consegui ouvir esse problema, ou é? Ok, né? Vem. O que que tem lá embaixo? Estou aqui ver se tal o som mais alto pra vocês. Não, assim no online, então eu não vou fazer assim, mas aqui eu vou fazer, eu vou aumentar tempo 24. Só espero que o som saia também no microfone. É óbvio que é um forão do sexo. É por isso que ele nunca falou desse lugar. Espero que seja mesmo, pelo bem dele. Cara, ele era muito sozinho. Certeza que era uma TV gigante que ele não queria dividir. Eu não sei o que é o gênio. Caraca. É maconha. É um monte de maconha velha. Isso explica muita coisa. Eu falei, e era mesmo o que estrutura essa porcaria aqui. Não fuma essas coisas. Apesar que tem uns países que é medicinal. E aí. Ele está com o mais da fita. A Dora do loop. Smash Brand Scooch. Isso é... É perno. Que gosto peculiar, Aldine. Isso é porno. Nossa fita porno. Eita maconha. Tem um PS3 aí em cima. Nossa, estou me coçando tudo aqui. Vou colocar... É que o microfone está aqui no pescoço aqui né. É, eu já vi que esse Aldine é uma maconha do caralho. Caralho, o que é isso? É velha? É velha. É velha. Agora sim. Será que ainda presta? Baconha estraga? Hum. Vamos descobrir. Tá difícil aí? Não, tá suave. Porra, passa pra cá. Ah, tá. Até parece que você consegue. Tá... É... Aham. Acho que ele... Porra. Que caralho você tá fazendo? Abriu, não abriu. Ponto dos maconhas. Ah, isso. Tá bem cheiroso. O YouTube vai adorar isso aí. Não. Ah, Diana. Onde eu tenho visto esse negócio agora? Eu tenho o Bascual de outras coisas. A gente vai ficar preso aqui né. Não, mas eu Bascual de Arrestou. Os caras estão tocando reggae lá fora. Posso fazer uma pergunta? Ah, sei lá. Acho que sim. Não foi isso não. Eu tô indo. Eu tô indo de 1 a 10. Eu tô indo de 1 a 10. Eu tô indo de 1 a 10. E 10 é... Mudou a minha vida. Qual nota... Você dá pro nosso beijo de ontem à noite? Por que a gente ainda tá nesse assunto? Você disse que foi um erro. Eu disse isso? O que é essa? É pra você dar uma nota pro beijo. Sei lá. Dá nota 6. Um 6? Nossa. Um 6 arredondado. Tá bom então. Tinha muita gente de volta. Tá beleza, mas 6? Não. O quê? Sério, agora eu quero saber que nota você dá. Acho melhor não. Você é foda, viu? Você é foda. Olha quem fala. Você me dá vontade de voltar pro meio da nevasca. Ninguém te amarrou aqui, sabia? Acho melhor você ser mais que 6. Olha a cor. Olha aí, cara. Foda a minha parte aí, te cortou. Ah, mano... Tendia ter vascado tudo, velho. Agora vou perder todos os item lá, velho. Eu não vasculhei direito. Agora é outra lá. Eu não quero fazer tudo de novo não. Só para pegar alguns itens aí. Eu não vou fazer de novo não. A gente virou alguns itens e foda. Fazer o que? Salvar outro aqui né. Levantar dois. Maravilha. Infectados. Maravilha. Infectados. Maravilha. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?